A CIDADE NO BRASIL Vamos ver. Nas imagens, a ação dos criminosos. Eles estão em duas mortes. Lá cátua, o motorista do carro preto. Tudo acontece muito rápido. Em questão de instantes, a mulher é deixada para trás na calçada, enquanto um dos assaltantes pode dirigir um veículo perdado, expulsado pelos jornais. Na carta que foi relatada à polícia, a mulher estava saindo de casa, de carro... Ano 545 da Gol, que é o centro de Cifre, agora em ano 2545, secundária 1, 2, 6, 8 e 5. ...de cargos na rua diminuísse para que ela pudesse seguir em viagem. Foi por esse momento que quatro amens e duas mortes chegaram e acordaram. Um deles mostrou que está agarrado e anunciou o assalto. A vítima já teve tempo de tirar as filhas de dentro do veículo e se afastar, enquanto reservada no carro. É esse último elemento que aparece no vídeo. Um dos homens entra no carro e assume o volante, enquanto a vítima fecha a porta de trás do veículo de onde tiraram as filhas. O barulho da ação dos criminosos, traz com que o vizinho... ...e o vizinho... ...e o vizinho... ...e o vizinho... ...e o vizinho... ...quero as crianças sejam levadas ou feridas. ...a mulher foi agriqueira porque lavou o tapete no quintal e a água escorreu por parte da casa dele. O quintal da casa dele. Dá uma olhada... Dá uma olhada... 2083... ...comprima a 2,00 milhas... ...da graças a Deus pelo vizinho... ...se ele faz um pouquinho barulho... ...se às vezes ele deixa o carro pequeno na casa da sua casa... ...pelo menos ele não te bate com o ferro. Olha isso aqui... 2083 tem que atualizado o desvio após o voto. ...deservadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um homem parte para cima de uma mulher que seria vizinha dele. Ela é agredida diversas vezes com uma barra de ferro. Algumas pessoas chegam no local e presenciam a briga. Uma delas parece tentar apartar. Mãe cantou diferentes na mão e no braço. E conta que o desentendimento começou quando ela lavava um tapete na frente de casa. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.